Se inscreve aqui no canal, depois você clica em gostei aqui embaixo Depois você ouve as outras músicas, certo? Lacro, tamo junto, ouve essa que essa aí é foda É o Biiiis Puri Lazervedo Derruda em São Paulo, não tem jeito Ação de meia hora, fiz em 15 minutos, moleque, enquadra e pega tudo A cena que foi concretizada e muito repercutiu Plano bem elaborado, rendeu 800 mil Pra cada um dos integrantes que estavam de fuzil E aceleraram a mil na fuga Acelera a 200, deixa eles comer fumaça O piloto de fuga, melhor que o Felipe Massa E se fosse filmado, a bilheteira esgotava Vai, esse time merece a taça De volta, de volta pra quebrada É só entocar os malotes Deixa a poeira baixar, porque nóis estourou no norte Melhor gino inteligente do que contar com a sorte Pra não parar dentro do pote E agora, somente de balança pra contar nosso dinheiro Já comi tanta bandida espalhada no estado inteiro Porque hoje nóis faz festa e os verdadeiro cola Chama o cu do sol, diabói, nóis paga em dólar A nossa ideia é construtiva e vai pra loucos e malucos E o Lelo, que esteu de paz no céu, pô Eu entro na parte 2, respire por alguns segundos E vem com nóis cantando junto Vem, e vem com nóis cantando junto Pra bater do túm, vai! Treze anos, tiro pro minuto Foi sequência de babum Pode chamar o dois, porque já era o águia um Treze anos por minuto Só no ventilador Foi tiro pra caralho E aqui não é o precento, é muito menos o pihari Não tamo em Hollywood Aqui a ação é de verdade Alta velocidade No asfalto, perseguição Metemos o Itaú E demos fuga de golfão E os crashs tava lotado E o gerente abriu o cofre Ação em um minuto Pegamos todos os malotes O alarme foi tocado A polícia foi chamada O apoio usou cã E as planes foram acionadas E na troca de tiro No placar, nós 10 a 0 E perderam, nós admitiram Chamaram o reforço aéreo E o Zeme não botou fé E desacreditou Mas quando a guerra brotou Quando a guerra brotou Meu R15 assim cantou Tupatatatutupatatatatutupatatatá Vigi como a dubu, 48 Radinha assornado na conexão Fogueteiro mandou avisar Que atracou o produto do bom E a maconha é do bom deim Atividade é no talento E o pó é tipo o caida 99% E os irmãozinho na caminhada Já ligou os braços fortes Que a fita já foi dada E hoje é dia de bote E o neguinho como tá Se liga meu mano que eu vou te falar Tá de cordão, tá de mochila, tá de radinho importando a cá Tá, 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 tá Oi, temos pistola, oi, temos a capa E os moleque é chapa, é chapa, é chapa quente A loja é 24 horas, caralho, hein E é mais de 5 mil clientes, tamo fortemente amado Não venha bater em frente, e se os ver me atracar Manda eles vim, mas nós vamos descarregar Pra, 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 tá, 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 tá É o pente, 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 é o pente É o pente, é o pente, é o pente Descarrega, caralho É o pente, 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 é o pente Meio quilo da Eva que a janela até embaça Claro que é da boa o melhor qualité da praça Nós fuma, fuma até a vista ficar inchada Pegando fogo, toda avermelhada E com as meninas, nossa equipe é cobiçada Eu te apresento, zento, 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 zento A esquadrilha da fumaça, vem com a Marão Nós vai na brisa, brisa, brisa da fumaça De chava, cola, acende, puxa, prende, passa Tá ligado? Nós é os pica da vagaça Então toma, 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 que é de graça Toma ali, toma ali, toma ali, toma ali, toma ali Que é de graça Salve, salve rapaziada Esse medley é especial Pra fonte do funk, para o Murilo Azevedo É a 300 produtora E aí de filé? Estraba, moleque!